Olá pessoal, bom dia. Eu sou Fernando Gameleira, sou formado em publicidade, atuo na área de comunicação há muitos anos e hoje o meu trabalho é mais na área de consultoria, planejamento estratégico, sou professor de MBA e também facilitador do Empretec. Estou muito feliz de estar aqui falando para o Brasil Empreendedorismo 2015, esse evento que já nasceu inovador na sua essência e que está possibilitando que diversas pessoas, empresários, empreendedores possam ter acesso a uma série de assuntos que vão fazer realmente a diferença nos seus negócios. Eu vou falar sobre os desafios do líder do futuro E para falar do futuro, nada melhor do que a gente olhar um pouquinho para o passado A história da humanidade é marcada pela ascensão e queda de impérios Esses impérios, após mudar o mundo, eles acabam sendo substituídos por outros mais fortes e inovadores Dois países, na verdade, dois impérios são muito conhecidos da gente Um foi a Grécia, 1100 a.C. até 146 a.C. Só para vocês terem uma ideia, a Grécia, essa potência antiga, no século IV já possuía a economia mais avançada do mundo A população aumentou de 600 mil pessoas no século VIII a.C. para mais ou menos 9 milhões no século IV Olha só a quantidade de pessoas que nasceram nesse período A Grécia alcançou um nível de desenvolvimento extremamente raro para uma economia pré-industrial Na época era algo assim, totalmente diferente de tudo Ela estava em vantagem, inclusive, em alguns pontos Se comparado às economias mais avançadas da Revolução Industrial Bem como também aos Países Baixos e até a Inglaterra do século XVIII Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de algumas contribuições gregas As regras básicas da geometria A ideia da derivação formal A teoria dos números Análise matemática, matemática aplicada Cálculo integral E também de três nomes bastante conhecidos dos estudantes Pitágoras, o famoso Pitágoras do Teoremas Euclides e Arquimedes Não posso deixar de falar também sobre Roma A Roma do século VIII a.C. Que de estado acabou virando um império Foram os romanos que construíram estradas que ligavam todo o império Edificaram aquedutos que levavam água limpa até as cidades Olha só, a gente está falando, gente De muitos e muitos anos atrás A gente está falando de situações Que até hoje aflige as grandes metrópoles E lá naquela época Os romanos já tinham Já resolvido uma série de problemas Que até hoje são problemas para as cidades Não só a água também Como eles desenvolveram complexos sistemas de esgoto Para dar vazão a essa água servida E também aos dejetos das casas Que naquela época também já eram um problema muito grande Claro, esse império romano Ele tinha uma força Um poderio militar muito grande Que acabou garantindo a sua expansão territorial E Roma passou de uma simples cidade-estado Para um verdadeiro império Que abrangia boa parte da Europa Ocidental Boa parte do norte da África E uma parte da Ásia Vocês querem ver algumas contribuições dele? Dos romanos? A língua romana era o latim Que depois de um tempo Se espalhou pelos quatro cantos do império E dando origem na Idade Média Ao português Esse que eu estou falando aqui agora Ao francês Ao italiano Ao romano Espanhol Enfim, as línguas neolatinas Os romanos contribuíram com obras muito importantes Que naquela época não existiam ainda Como pontes, viadutos, aquedutos Os arcos, os famosos arcos e as colunas triunfais Estradas, termas, teatros, anfiteatros e circos Eles destacavam-se também pela técnica do arco pleno Ou de meia circunferência Que permitiam a construção de abóbodas e cúpulas E da coluneta ou conjunto de colunas Vocês já ouviram, com certeza, já ouviram falar nisso E já viram também nos livros E também, provavelmente, nas viagens que vocês já fizeram pelo mundo afora Agora, no mundo da tecnologia também Parece não ser muito diferente disso Se a gente for trazer esse dado antigo Para um contexto mais atual A gente sabe que inúmeras empresas contribuíram grandemente Para a evolução de hardware, software, serviços Empresas que também, assim como o Império Romano e Grego Colheram status de domínio de mercado Em seus respectivos momentos de apogeu Só que, no meio do caminho, alguma coisa aconteceu Que fez com que essas empresas fossem a falência A mediocridade Ou mesmo ao esquecimento Vocês já devem ter ouvido falar dessa empresa Sun Sun Microsystems Produzível em dia computadores, software, componente Hard, informação tecnológica Responsável pelo Java, que até hoje é utilizado Em janeiro de 2010, apenas 5 anos atrás A Sun foi comprada pela Oracle Por 7,4 bilhões de dólares Não chegou a falir ou fechar Mas, com certeza, a sua aquisição Tornou a empresa, essa marca, muito forte Praticamente inútil Ela foi mantida mais, inclusive, por causa das suas patentes Uma outra marca também que a gente Tem no nosso dia a dia E que já fez parte da vida de muita gente Inclusive, da minha vida É a Compac Que foi fundada no início dos anos 80 A Compac, ela vendia e oferecia suporte para computadores e serviços relacionados Ela foi responsável, inclusive, por alguns dos primeiros IBM PC compatíveis Nos anos 90, a Compac se tornou a maior fornecedora de sistemas de computador do mundo Era praticamente natural alguém ter um Compac A Compac também se juntou muito para permanecer no mercado Após essa reformulação causada pela bolha da internet Que várias empresas tiveram que passar Mas ela perdeu a sua colocação para a maior fornecedora para a Dell em 2001 No ano seguinte foi adquirida pela HP por R$ 25 bilhões E atualmente também a Compac é mantida em uso Por sua empresa mãe no desenvolvimento de sistemas simples Esse nome agora que está aparecendo aí para vocês Kodak Olha, quem na infância deixou de ver essa marquinha Kodak Estampada nas inúmeras câmeras A empresa que inventou o filme fotográfico A empresa que ficou mundialmente famosa pela produção de comercialização desse produto Não só da câmera como do filme Foi uma gigante no mercado de filmes fotográficos do século XX Chegou a dominar 90% do mercado dos Estados Unidos Só que começou a enfrentar sérios problemas financeiros Por quê? Queda de venda de filmes Principalmente com o advento da fotografia digital A empresa chegou a mudar de estratégia Abraçou a tecnologia digital Impressão Mas em 2012 pediu proteção contra a falência para o governo americano No mundo empresarial a gente diz que perdeu o time E olha que eu creio que seja muito difícil Para alguém naquela época imaginar que a Kodak poderia ser engolida por essas mudanças todas Não sei se vocês também já ouviram falar do Napster Que foi o primeiro serviço pioneiro Inclusive no compartilhamento de arquivos de música Com foco em MP3 Aliás o Napster tem um dado interessante Até pelo seu pioneirismo Que é uma coisa muito boa Mas também foi um dos principais bodes expiatórios das grandes gatadoras Enfrentou múltiplos processos legais de infração de direitos autorais Ordem judicial para encerramento das suas operações E o serviço acabou original, fechado e adquirido por uma outra empresa americana Ou seja, a empresa durou somente de junho de 1999 a julho de 2001 Se a gente trouxer aqui para o Brasil Existem diversas outras marcas Que já fizeram parte da nossa vida, da nossa história Como por exemplo aqui no Rio de Janeiro A Casas da Banha, que era muito conhecida Que tinha comerciais memoráveis Um outro exemplo, também já estamos falando de Brasil A Mespla Que era uma referência em muitas cidades Eu inclusive tive a oportunidade E o prazer de trabalhar na Prova Ege Que foi a Housing Agency A agência de publicidade do grupo Mespla E naquela época, quando eu fui trabalhar lá em 1989 Se alguém dissesse que a Mespla um dia iria acabar Seria com certeza tachado de louco Uma outra marca também conhecida nos brasileiros Que acabou sendo adquirida pela Vale Que foi a Cruzeiro Que hoje os mais jovens com certeza nunca ouviram nem falar E por aí vai A gente tem aí o Bamerindos A Rede Manchete A Arapuã A questão gente é o seguinte Você que é empreendedor Que está ouvindo aí muita coisa de inovação O que a gente pode aprender com tudo isso? O que você acha que essas lições trazem Para o dia a dia do seu negócio? Independente da área que você atua Então eu vou colocar algumas questões aqui Para você refletir A primeira coisa O sucesso no passado Ele não garante o sucesso no futuro Eu já ouvi de muitas empresas Algumas para a qual eu prestei consultoria Na área de marketing e comunicação E eu ouvia dessas empresas o seguinte Não, nós sempre fizemos isso E vamos continuar a fazermos dessa forma Uma outra coisa importante é Decisões erradas podem gerar resultados catastróficos Você imagina quanto custou para a Kodak Não ter conseguido enxergar Olha só que interessante esse paradoxo Ela não conseguiu enxergar Algo que estava bem visível Uma empresa que vendia soluções na área de imagem O terceiro ponto é o seguinte Entender a dinâmica do mercado Porque entender isso é tão importante Quando entender a dinâmica do próprio negócio O negócio não está inserido em um contexto isolado Um outro ponto importante Grandes líderes também erram se não forem humildes É claro que a gente tem que ter líderes ousados Mas também em alguns momentos Nós temos que ter a humildade para reconhecer E principalmente perceber alguma mudança Então os grandes líderes erram se não forem humildes Mas também erram se não forem ousados É um dilema que o empreendedor vai ter sempre que enfrentar Um outro ponto importante Tem sempre alguém no mundo dos negócios Querendo engolir o nosso negócio nesse exato momento Na hora que você está lançando o negócio Já tem gente se movimentando Ou gente que já estava se movimentando antes Ou mesmo pessoas que não estavam se movimentando E quando perceberam o que você está fazendo Resolve entrar nesse mercado para aproveitar também Um outro ponto importante Questione diariamente seus conceitos e paradigmas Eu fui pesquisar um pouco Sobre alguns conceitos e paradigmas Que foram ditos por pessoas muito conhecidas Por pessoas que um dia já tiveram postos muito sólidos, consistentes Pessoas que tiveram reconhecimento E eu vou trazer algumas frases dessas pessoas aqui para vocês A primeira delas, do Ken Olson Que foi presidente e fundador da Digital Equipment Uma empresa americana Em 1977, esse senhor falou o seguinte Não há nenhuma razão para alguém querer ter um computador em casa Você imagina que nós estamos falando de praticamente 40 anos atrás 38 anos atrás Se a gente considerar que nós estamos em abril de 2015 E você imagina que quem declarou isso Foi o presidente de uma empresa Que era uma empresa bastante sólida Bastante grande, bastante consistente Tem uma outra frase também, muito interessante Do Dary Zano Que é produtor de cinema da Fox, em 1946 Com o advento da TV Esse cidadão falou o seguinte Que a televisão nunca vai ser capaz de se manter em nenhum mercado Depois dos primeiros seis meses Ele dizia que as pessoas iriam se cansar logo De ficar encarando uma caixa de madeira compensada todas as noites Você imagina, né? E a gente vê que hoje Muitos e muitos anos depois Mais de 60 anos depois Apesar do computador Do smartphone As TVs continuam aí firme e forte Claro que perderam Parte do seu público Para pessoas que estão aí assistindo a TV no computador Mas o sinal da TV continua lá As pessoas continuam vendo novela Continuam vendo Big Brother As TVs fechadas e abertas A TV fechada hoje Tem aí um público enorme Inclusive aqui no Brasil Em 1957 Um físico chamado Lee DeForest Falou a seguinte pérola Colocar um homem em um foguete E projetá-lo até o campo gravitacional da Lua Talvez até pisar lá E voltar à Terra Tudo isso constitui um sonho maluco Digno de Júlio Verne Este tipo de viagem feita pelo homem Nunca vai acontecer Independentemente de todos os avanços do futuro Você imagina isso, gente? Uma pessoa afirmar isso Uma pessoa reconhecida Afirmar isso com essa veemência toda Em 1900 Estamos falando do início do século XX Lloyd Kelvin Um físico britânico Falou o seguinte Raio-X é uma fraude Ou seja Alguém naquela época Criando algo novo Diferenciado Algo que até hoje é utilizado Na medicina E tem uma utilização ainda muito grande Independente de outros avanços Outras inovações Tais como a ressonância A tomografia O raio-X continua firme e forte Novamente Novamente eu lanço para você a pergunta O que você tem a ver com tudo isso? No meu entender tem tudo a ver Por quê? Porque você tem que olhar para o futuro Para aprender a gerar valor para o seu negócio Mas você tem que também aprender com os erros do passado A gente sabe Que grandes empresas E empresas que são até hoje muito sólidas Cometem erros muito grandes Eu me lembro que eu li o livro do Bill Gates Chamada Estrada do Futuro Esse livro eu li no final dos anos 90 E o Bill Gates teve Apesar de ser um cara brilhante Inegavelmente brilhante O Bill Gates teve muita dificuldade Para aceitar A entrada no mundo digital No mundo das nuvens Então ele Criou a sua companhia Brilhantemente Em cima do Windows Que foi Quase um aproveitamento De algo que já existia E ele conseguiu Através de uma estratégia brilhante Muito inteligente Espalhar aí O seu sistema operacional Pelo mundo todo E até hoje O Windows é o sistema mais utilizado Mas é incrível pensar assim Como é que um líder Como o Bill Gates Também consegue Cometer erros Assim tão graves Erros que podem custar A própria A própria empresa Então A minha proposta é Você tem que parar Para pensar Como você pode ser mais E ser mais Para mim É pensar como o líder do futuro O empreendedor do futuro O empreendedor que está aí Vendo Tudo acontecer Mas está pensando Sempre numa forma de melhorar Sempre numa forma de inovar De dar um Um novo formato De entregar De forma diferente Durante os treinamentos Simpretec Que eu tenho dado aí Ao longo de Dezessete anos Eu já vi muitas ideias legais Surgirem dentro de sala Mas algumas coisas São muito interessantes Porque Não basta ser uma ideia legal Eu acho que tem que Ter algumas aprendizagens Em relação Ao que que é um negócio No dia de hoje Então Eu Olhei na Harvard Business Review Que é uma revista Que eu admiro muito É Uma publicação Que tem aí Um cunho de inovação Do que está acontecendo De fato no mundo É E algumas coisas Eu achei bastante interessante Que eu gostaria De compartilhar com vocês A primeira coisa É A questão do impacto social Uma empresa com visão E óbvio Um empreendedor com visão Trabalha para ganhar dinheiro Sim Mas nas suas escolhas Para faturar Pensam em criar Instituições duradouras Ou seja Um empreendedor Não pensa em Criar uma empresa Só para aproveitar Uma onda E ganhar um dinheiro Ele pensa Em criar uma instituição Que vai durar Que vai poder ser replicada Que vai poder Hoje inclusive Estar atuando Não só No seu local de origem Mas no mundo Essa questão Do impacto social também Mostra que os empreendedores Que pensam dessa forma Ao mesmo tempo Em que Investem no futuro E dão necessidade Mostra necessidade De construir pessoas Mas também Pensam no impacto Que essas pessoas Podem trazer para a sociedade Ou seja A lógica institucional Ela deve estar alinhada Com a lógica econômica Mas não precisa ser subordinada A ela Uma outra coisa Também muito forte A questão dos propósitos E valores A melhor forma No meu ver De você Ratificar Os seus propósitos E valores É através Da excelência Do seu serviço Que é uma prática Habitual De Das empresas Expressarem a sua identidade Porque não adianta Você colocar A sua missão Sua visão Seus valores Colado na parede No texto Do seu website É muito importante Que isso esteja Expresso Através Da integridade Dos seus produtos Através Da forma Como você entrega Essa transmissão Dos valores Institucionais Com certeza Estimula E vai sempre Estimular Emoções Altamente positivas Nos seus funcionários É aquela questão Do funcionário Ter orgulho De pertencer A uma organização É aquela questão Do funcionário Achar Que trabalha Numa organização Que gera Muito mais Do que lucro Mas ela gera Retorno Para a sociedade Tanto localmente Como globalmente E falar em globalmente Nessa competitividade Global Que a gente vive Hoje A globalização Hoje Ela deixou Só apenas De ser uma palavra Que virou Um lugar comum Mas ela de fato Aumenta a velocidade Das mudanças Não tem como A gente fugir disso Hoje Mais concorrentes De diversos lugares Produzem surpresas E eventualmente Chocam as empresas É interessante Que Hoje Algumas empresas Contratam Inclusive Mão de obra De países Do Oriente Do Ocidente Há uma troca Muito grande Da Ásia Muitos indianos Paquistaneses Trabalhando Prestando serviços Então Essa economia Global E competitiva Ela requer Uma postura De excelência Inovação Que depende Basicamente Da imaginação Humana E da colaboração De todos Não tem muito Não tem muito jeito Como é que você Hoje Vai saber O que está se passando Na cabeça De pessoas Que estão lá Na África Que estão Em Israel Desenvolvendo Soluções De tecnologia Inovação Então Você precisa Hoje Estar muito ligado Em tudo isso E principalmente Criar Valores Compartilhados Essa questão De valor Econômico Que possa ser Levado Para a sociedade Afim de atender Necessidades E desafios Eu acredito Muito Que os negócios Precisam Reconectar O sucesso Da empresa Com o progresso Social Não adianta Você Simplesmente Querer Extrair O lucro De um determinado Mercado A gente sabe Que hoje As empresas Que pensam Socialmente E que Obviamente Tem ações Sociais Não só No sentido De divulgar Essas ações Usar isso Como estratégia De marketing Mas que de fato Promova a diferença Inclusive Acreditando Que para ser bem sucedido Uma empresa Precisa criar Proposições De valores Diferenciados Que vão Em conta Da necessidade De um público De consumidores Não é só Criar o valor Por criar Mas é saber o seguinte Que impacto Que eu vou ter nisso Então gente Eu queria deixar Aqui uma mensagem Para vocês Que eu acredito Muito No empreendedorismo Eu tenho Negócios Eu Lido com Negócios Eu trabalho Com comportamento Empreendedor Eu já tive A oportunidade De capacitar Pessoas Na África Implantando Inclusive O projeto Empretec Aqui na África E o que eu percebo É o seguinte Existem vários países No mundo Que estão ligados Que estão atentos O Brasil é um deles Mas não é o único As pessoas hoje Com a tecnologia As pessoas Que não tinham acesso A essa possibilidade De mudança Agora estão tendo Eu já trabalhei Em cidades pequenas Do interior do Brasil Onde eu pude Conhecer Pessoas extremamente Inovadoras Pessoas que estão Criando Empresas Inovadoras Pessoas que estão Se qualificando Para enfrentar O mercado Então eu sempre Digo o seguinte Para as pessoas Para quem eu dou treinamento Se você pensa Em abrir um negócio Para para pensar Um pouquinho Faz sentido Abrir um negócio Igual muitos outros Tem por aí Faz sentido Você não buscar A essência Do diferencial De inovação Do seu negócio Eu acho que Se você não pensar Assim Você já está entrando Num mar Num oceano De competitividade Onde você vai ter Que nadar De braçadas Muito largas Então é muito importante Pensar Em inovar Pensar Na sociedade Pensar Nos seus colaboradores Para que eles Tenham orgulho Da sua empresa E claro Obviamente Pensar em lucro Porque toda empresa Pressupõe lucro Então eu queria Deixar aqui Para vocês O desafio De você A partir de agora Quando pensar Em negócio Pensar De uma maneira Inovadora Mas não Nessa inovação Que está sendo falada Hoje Como uma palavra Da moda Mas uma inovação Que já vinha Desde lá da Grécia Desde lá de Roma Ou até muito antes Dos homens primitivos Pessoas que Um dia Se viram diante De desafios E ousaram Fazer alguma coisa Diferente Ousaram E por isso Eventualmente Foram Criticados Questionados Mas tiveram A capacidade De realizar Eu acredito Muito Que independentemente Do momento Que a gente está Vivendo hoje No Brasil Onde a palavra Crise Voltou A ser Pronunciada Aí Abertamente Na mídia Dentro das salas De treinamento Nas reuniões Eu acho Que essa palavra Hoje Ela é uma palavra Que ela vai assustar Muita gente Mas isso é uma palavra Que se você Pensar De uma maneira Diferente Se você não quiser Criar mais uma empresa Para esse universo De empresas Se você for buscar A sua fatia do mercado Que está aí Guardada para você E se você E se você Também se ligar Nas tecnologias Eu acho Que essa palavra Crise Ela vai passar Bem longe De você E você vai ver Que é possível Crescer Nesse ambiente De crise De incertezas Porque eu tenho Vários exemplos Dentro de sala Que eu vejo Todos os dias Que eu estou Dando treinamento De pessoas Que diante De uma situação Que muitos Iriam reclamar Essas pessoas Fizeram mudanças Na sua vida Mudanças Do seu negócio Então Essa é a mensagem Que eu gostaria De deixar para vocês Queria agradecer Demais Aos empreendedores Do Brasil Empreendedor 2015 Que tiveram A ousadia De criar um evento Estando lá em Belém E um evento Que pelo que eu vi Se espalhou Não só pelo Brasil Mas pelo mundo afora Eu tenho Acompanhado A performance Do Brasil Empreendedor 2015 Eu vi Que tem Acessos Vindo de Várias Parte do mundo Parabéns Aos inovadores Aos empreendedores E eu acho Que agora É o momento De a gente aproveitar Toda essa tecnologia Que está permitindo Que eu dê Essas palavras Aqui para vocês E fazer alguma coisa Melhor Pelo nosso país Porque eu acho Que tem muita coisa Para ser feita ainda Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau